Estou aqui no public market, cheio de comidinhas, cookies, crackers, várias opções, tem comida indiana, chinesa. Está cheio de gente, todo mundo vem para cá comer. E o bom é que ele está coberto, porque estava uma chuvinha chata lá fora. Vou decidir aqui o que eu vou comer ainda. É isso aí. Tchau.